As Cinco Espadas Supremas é uma organização que tem como objetivo manter a paz na escola de coeducação Aichi. Algumas das protagonistas são Rin, Mari, Satori, Warabi e Tsukuyo. Elas discutem sobre a transferência de um novo aluno, chamado Nomura, que teve alta do hospital recentemente depois de uma grande briga. Rin jura corrigir seu comportamento, porém Kirokiro, a imperatriz, avisa que Nomura não é um aluno comum e que elas devem ter o cuidado de evitar a bala mágica dele. Nomura entra na escola e conhece Masuko, um homem gigante. Ele explica que há certas regras nessa escola e recomenda que ele fique na sua, mas Nomura se recusa, dizendo que ele ama a liberdade dele mais do que qualquer coisa. Ele entra na sala de aula, mas acaba encontrando a ponta da espada de Rin, que o ameaça para que se mantenha na linha como o resto dos estudantes homens. Ele recusa e Rin jura que vai corrigi-lo até o fim da chamada. Depois de um movimento extremamente rápido, ele escapa pela janela e Rin corre atrás dele. Enquanto isso, cada uma das cinco espadas supremas faz suas preparações vendo a batalha que se aproxima. Rin é uma praticante do estilo Jiki Shinkage, que se especializa na respiração e em ataques seguidos um do outro, deixando poucas aberturas. Nomura consegue se defender dos ataques dela, conquistando uma certa admiração. Porém, Nomura é ferido quando ele calcula errado a distância da espada de Rin e começa a sangrar. Ele próprio começa a levar a sério, colocando um par de luvas resistentes à lâmina, o que melhora a habilidade dele de aparar os ataques. Apesar disso, Rin logo força Nomura em um canto, mas uma pequena abertura permite que ele pegue ela pelo lado das costas. Mas Rin continua confiante de que está com a vantagem. Nomura diz que ela pode ter uma espada, mas ele tem uma arma. Então ele libera sua bala mágica, uma técnica de palma que lança Rin pra longe e faz ela rolar pelo campo. Então ele explica a técnica dele pra ela, quebrando um pedaço de sua máscara no processo. Uma das amigas dela, chamada Nano, bate na cabeça dele, fazendo ele acidentalmente beijar Rin, que fica envergonhada. Shoka, uma discípula de Mahi, promete se invigar de Nomura por humilhar Rin, que agora está de cama por conta de uma febre. Masuko conta para Nomura que para sair da escola, ele tem que receber um formulário de permissão de Rin, e que deve estar carimbado pelos outros membros das espadas supremas. Uma tarefa desafiadora. Com a ajuda de um contrabandista do dormitório, ele adquire uma caixa de bolo e leva para a sala de aula. Lá ele pergunta a Kurasaki e Yua sobre o paradeiro de Rin, e elas informam que ela está no dormitório. Então, com as instruções de Masuko, ele vai visitar Rin. Ela mede a temperatura e fica estressada com os eventos de ontem. Ela está irritada porque Nomura saiu do beijo primeiro, mesmo sendo o primeiro beijo dela. Ela sente a presença de alguém e prepara a espada, mas Nomura aparece atrás dela. Ele dá a caixa de bolo e elogia ela, chamando ela de fofa e dizendo que teve sorte de ter beijado ela. Ele pede o formulário de permissão e ela entrega. Ele agradece e brinca que deveria pagar com beijos, isso faz a febre dela aumentar e ela cai. Quando ele pega ela, ele acidentalmente rasga o pijama dela, bem no momento em que Nano entra no quarto, causando um grande mal-entendido. Nomura corre rapidamente, forçado a sair do dormitório, e acaba ficando entre o bastão de Nano e o chicote de Shouka. As duas se juntam para punir Nomura e falam que nenhum outro aluno sobreviveu a uma correção de duas pessoas, exceto a Imperatriz. Nomura se incomoda com os ataques delas, porque estavam arranhando os membros dele, mas ele pega Nano com a guarda abaixo, fazendo ela ser pega pelo chicote de Shouka. Ele usa a bala mágica em Nano, fazendo ela voar para cima de Shouka. Quando ele se aproxima para revidar, elas começam a chorar. Sabendo da derrota de sua amada Shouka, Marie jura se vingar de Nomura. No dia seguinte, Nomura entra na sala de aula e Rin ameaça ele com uma espada e diz que de agora em diante ele estará sob supervisão rigorosa. Enquanto lia o mangá, Masuko avisa Nomura que agora ele ganhou a ira de Marie, mas ele não parece se preocupar. No outro dia, Rin começa a supervisão de Nomura, que está irritado por ser vigiado de tão perto. Marie aparece para dar o troco pela Shouka, mas Rin o defende, esclarecendo que os rumores sobre Nomura são apenas isso, rumores. Ela manda Nomura seguir seu caminho, enquanto ela conversa com Marie. Então Shouka corre atrás dele. Ela ataca ele com o chicote, mas Nomura consegue segurar. Então ela desmaia ao ver que a calça de Nomura caiu. Enquanto ele se arruma desesperadamente, ele vê um rosto familiar. A Moa, aquela que o derrotou em uma briga. Ele corre para cima dela quando Marie o alcança, e a Moa explica que tentou recrutar Nomura como subordinado, mas logicamente ele recusou. Ela se pergunta por que continua a poupá-lo, mas logo ela se livra da dúvida e jura matá-lo na próxima vez que eles se encontrarem. Usando sua audição aguçada, Tsukuyo escuta o duelo de Nomura e Marie. Ele é pressionado pelos ataques velozes da espada longa, fina e flexível de Marie. Ele não consegue se aproximar e acaba sendo afastado lentamente. Ele decide usar um ataque nela com um grito de guerra e é atingido no processo, mas Marie fica chocado quando vê que o ataque foi bloqueado pelo mangá que ele estava lendo antes. Ele dá um tapa na cabeça dela, conseguindo espaço para usar a bala mágica, derrotando ela. Esperando o pior, Marie se entrega para ele, mas ele recusa. Isso irrita ela porque faz parecer que Rin é mais atraente do que ela. Ele pede o carimbo de permissão dela e ela provoca ele, colocando o carimbo no peito para que ele tocasse. Porém, ele continua a recusar, então Rin chega e começa a dar broncas pelas luxúrias dele, mas Marie para ela e admite a derrota. Ela carimba o formulário de permissão e declara que irá se juntar a Rin para supervisionar ele. A supervisão agora ainda mais rigorosa de Nomura começa quando Warabi volta do Havaí. Ela se aborrece com a conduta recente de Rin e Marie e planeja corrigir elas também, então inicia o planejamento do castigo. No dia seguinte, Nomura fica chocada ao ver Masuko crucificado em uma haste de bandeira. De repente, Warabi anuncia uma olimpíada de esportes mortais. Ela desafia Nomura a passar por várias provações e em troca ela irá soltar Masuko e carimbar o formulário. Quando Rin e Marie questionam essas atitudes, Warabi convoca suas mosqueteiras, Tsunemi, Kinui e Niko, que informam que elas também devem participar. O primeiro jogo é anunciado, uma competição de sumô, quando de repente, Nano e Shoka chegam para se oporem a Warabi. Entretanto, elas são facilmente rendidas pelas três mosqueteiras e isso irrita Rin e Marie. Quando elas veem o talento de Nomura ao vestir a tanga de sumô chamada Mawashi, elas deixam ele colocar nelas, mas elas não estavam preparadas para a humilhação e o constrangimento que passariam. A partida começa e Nomura fica chocado ao saber que o oponente dele é um grande urso. Ele usa consecutivas balas mágicas, mas não é o suficiente para derrubar a fera. Depois de chutar a perna, ele pega o urso por trás e o levanta. Nomura chama a atenção de Warabi, bravo porque ela estava agindo como se estivesse tudo bem, colocando pessoas inocentes em perigo. Ele jura que se ele vencer, todas elas vão ter que usar Mawashis para se redimir. De repente, o Mawashi do urso se desfaz e Nomura sorri aliviado, já que pelas regras do sumô, quando Mawashi se desfaz, significa derrota. Warabi não acredita que seu urso perdeu e cai no chão, então ela anuncia que acabou o jogo, o que significava guerra. Warabi convida Nomura para o telhado, onde as três mosqueteiras e vários seguidores dela estão esperando. Rin e Marie avisam que é uma armadilha, mas Nomura insiste em ir de qualquer forma. Eles vão para o prédio principal, onde Inano e Shoka cuidam dos peixes pequenos. Nomura planeja escalar até o telhado, pela entrada de trás, mas se surpreende quando Satori, das cinco espadas supremas, aparece limpando o caminho para eles. Mas ela deixa claro que não gosta nem um pouco de Nomura e só está ajudando porque Warabi foi além do que tinha sido combinado. Os três sobem para confrontar Warabi e Nomura reafirma que ela vai vestir no Mawashi quando perder. Marie protege a retaguarda contra as três mosqueteiras. Nomura enfrenta o urso boxeador de Warabi e Rin enfrenta a própria Warabi. Apesar de os três terem tido uma boa luta no início, logo eles são pressionados. Nomura tem dificuldade em lidar com a força bruta do urso. Marie é atacado por parafusos espalhados e Rin está perdendo no manejo de espada. Ficando contra a parede, ela começa a hesitar, mas Nomura a encoraja a focar no oponente que está em sua frente e Warabi só dá risada. As balas mágicas de Nomura causam dano o suficiente no urso e quando ele baixa a guarda, Nomura dá um soco certeiro na cara, nocauteando ele. Da mesma forma, Marie lida com as mosqueteiras, derrubando as três de uma vez. Warabi está surpresa pelos seus aliados terem perdido. Ela e Rin ficam em uma disputa acirrada, mas no último segundo, Warabi foge do corte de Rin, fazendo ela mesma errar e ser derrotada. O grupo comemora a vitória, mas quando Nomura sugere que coloquem logo uma Washi em Warabi, Rin e Marie não querem que ela passe pelo mesmo constrangimento e atacam ele em vez disso. Depois de se arrumarem, Rin e Marie vão se encontrar com Nomura, mas ficam bravas por ele ter ficado popular com as garotas de repente. Depois de almoçar com ele, elas ficam ainda mais irritadas por ele não notar o esforço delas em tentar ficar mais atraentes pra ele. No jantar, as duas planejam como controlar ele, isso é suficiente pra ele sentir arrepios. Naquela noite, alguém entra no quarto dele. No dia seguinte, ela se surpreende porque Nomura notou as mudanças de moda delas, no fim das contas, confundidas as duas. Durante a inspeção de rotina, elas se enfurecem ao encontrar uma foto de Satoru e Nomura nus. Elas começam a caçar ele pela escola, enquanto Nomura corre pra compreender o que está acontecendo. Eles barrem Warabi, seu urso, e eles o deixam se esconder. Quando ele explica a situação, ela se diverte e pergunta qual o plano dele. Nomura decide procurar evidências de que o fato não foi consensual. Nomura se deixa ser pego de propósito e é brutalmente interrogado por Rin e Marie, porém elas param quando vêem uma cicatriz horrível nas costas dele. Warabi entra na cela e ajuda ele, revelando que ela concordou em colaborar com o plano dele. Os dois invadem o quarto de Satoru para encontrar a foto original, mas Warabi fala que ela pode ter ficado com outra pessoa, como as três garotas mascaradas que trabalham para Satoru. Eles decidem investigar o banheiro em seguida, escapando de armadilhas por pouco e sendo pegos por residentes do dormitório que são distraídas por um filhote de urso. Eles procuram no banheiro e percebem que a espada de Satoru não está lá. Warabi sente que tem algo errado e quando eles viram, encontra o Misogi. Braço direito de Satoru. E depois de defender um tiro de agulha disparada da zarabatana dela, Satoru sai do box com a espada na mão e explica que conseguiu tirar a foto graças a ajuda de Masuko. E Nomura finalmente lembra dos eventos da noite passada e percebe que tudo estava indo de acordo com o plano de Satoru. Enquanto isso, Marie e Rin discutem sobre Nomura enquanto tomam bebidas não alcoólicas e questionam se a decisão de confiar nele inicialmente foi correta. Nomura começa a lutar com Satoru ainda sem roupa, enquanto Warabi vai pra cima de Misogi. Mas o veneno de antes começa a fazer efeito e a visão dela fica turva. O manejo da espada de Satoru confunde Nomura e ele erra o estilo de espada dela. De repente, ela começa a usar estilos de várias escolas diferentes, pegando ele de surpresa. Ele chama ela de monstro e ela fala que os pais dela diziam a mesma coisa. Nomura percebe que o estilo de espada dela é o Kaishi, que junta as técnicas de espada de várias escolas e ele acerta na mosca. Isso não significa que ele está fora de perigo, já que saber o estilo dela não significa que ele consiga superar ela. Warabi também tem dificuldade em lutar por conta do veneno em suas veias e tudo parece perdido. Nomura traz Satoru de volta para o boxe e tira a roupa de repente. A estratégia funciona. Satoru fica tão distraída pela nudez dele que começa a vacilar no manejo da espada, o que faz ele ganhar vantagem. Da mesma forma, Warabi supera a Misogi ao dar um golpe de judô. Quando ela vai retirar a máscara, ela fica chocada. Satoru ameaça destruir a foto original, mas Nomura argumenta que se é para ser expulso, ele deveria fazer isso do jeito dele. Quando ela pergunta por que ele ficou tão bravo, ele diz que é porque ela fez Rin chorar. A resposta surpreende ela. Ele afirma que Satoru não é um monstro e elogia o último ataque dela, e ela fica tímida. Nomura acorda na enfermaria, com Satoru vigiando ele. Anteriormente, Satoru escondeu ele debaixo d'água, quando Tsukuyo chegou com a camareira para investigar a bagunça. Apesar de Tsukuyo ter sido capaz de sentir que havia outra pessoa no banheiro, Satori negou. Depois que Nomura saiu da banheira, ele desmaiou por conta da batalha com Satori. Rin se sente culpada por não ouvir as explicações de Nomura e decide ir para a sala de interrogação. Mas ela encontra a Mari que teve a mesma ideia, porém nenhuma delas admite a real intenção. Elas tomam chá e uma tenta permanecer mais tempo que a outra. Mas Satori entra e conta que Nomura está na enfermaria. Rin pede desculpas a Nomura e pede um castigo. Ele fala para ela fechar os olhos. Ela espera um beijo, mas em vez disso, ele tira a máscara e pergunta por que ela usa isso. Ela explica que quando era mais nova, a mãe dela dizia que ela era feia e falava para sempre usar uma máscara. Ela agradece pela vez que ele elogiou ela. Ele explica que é órfão e que o mestre dele era a pessoa mais próxima a um pai que ele já teve. E de repente, Mari entra no quarto tirando a roupa, deixando apenas as peças íntimas para se desculpar pelas suas atitudes. Que jeito de se desculpar, hein? Nomura volta para o dormitório e perdoa Masuko por batizar a comida dele, pois sabe que ele fez isso para proteger o dormitório dos homens. Masuko fala que limpou o travesseiro dele e Nomura procura a carta de permissão. Nomura diz que a escola está cheia de pessoas boas e Masuko vai pedir o carimbo de Satori. Uma empregada descobre que a imperatriz está desaparecida e Tsukuyo informa a diretora, que logo cancela todas as aulas do dia. Enquanto isso, alguns dos estudantes homens reclamam que tem um fantasma no banheiro. Nomura não se importa nem um pouco com isso. Ele é chamado por Rin e nota que Mari não está com ela. Rin explica que ela ficou no dormitório feminino, pois muitas coisas desapareceram, inclusive o urso filhote de Warabi. Os dois vão até Mari e ela pede ajuda para encontrar a peruca de Shuka. Uma garota se aproxima de Satori e chama ela de Satori, que então misteriosamente responde, é verdade, eu sou Satori agora. Depois de esclarecer o mal entendido entre Mari e Warabi, Nomura descobre onde estão a peruca e o filhote de urso. Ele volta ao banheiro masculino e encontra o urso usando peruca. Eles devolvem a peruca estragada para Shuka, que mostrou ter o cabelo bem curto. Rin e Nomura descobrem que as aulas foram canceladas por causa do desaparecimento de Amou, a imperatriz. No telhado é revelado que Satori, na verdade é Misogi e vice-versa, por motivos desconhecidos, elas trocaram de lugar. Amou aparece atrás dela, chamando-a de desprezível. Satori tenta sair, mas secretamente tenta atacar Amou, mas para o horror de Misogi, sua irmã é esfaqueada pela técnica de Amou, dedos de lâmina. Misogi tenta distrair dela com um dardo, mas ele é facilmente evitado. Satori e Misogi agora estão mortalmente feridas. Amou tenta finalizar Misogi, mas Satori protege a irmã com o próprio corpo. Em um flashback, elas trocaram de identidade quando Satori se cansou de Misogi ser o centro das atenções. O Arabe finalmente chega no telhado, mas é tarde demais, ela tenta atacar Amou ao lado do seu urso, mas fica surpresa por Amou escapar e desa. Enquanto isso, Nomura vai até Tsukuyo para pedir o último carimbo, mas Tsukuyo ataca ele de repente. É revelado que o corte de Tsukuyo era apenas uma imagem em sua mente, mas ela comenta que ele realmente morreu. Ela explica que a diretora deixou o responsável por ele e foram permitidas duas transgressões, mas ele já esgotou as duas chances e ela já perdeu a paciência. Nomura descobre duas coisas sobre Tsukuyo. Ela é cega, mas supera isso com a audição, e eles dois são discípulos do mesmo estilo de espada. Enquanto isso, o Arabe e o urso estão gravemente feridos, apesar da intervenção das mosqueteiras de Arabe. Elas ainda não são páreas para Amou. Tsukuyo fala que Nomura fez amizade rapidamente com o restante das cinco espadas, mas antes dela terminar, ela ouve ele sair e fica indignada, revelando que só queria fazer amizade esse tempo todo. O Arabe pede que Amou poupe seus amigos, mas ela ignora os pedidos de misericórdia e corta os olhos dela, deixando ela cega, enquanto suas amigas olham horrorizadas. Nomura finalmente chega no telhado, mas já é tarde, Amou tinha saído, deixando para trás um extermínio absoluto. A diretora aparece atrás dele e diz para deixar os primeiros socorros com ela, enquanto ela instrui ele a lidar com o banho de sangue que está para ocorrer lá embaixo. Mari e Rin tentam atacar simultaneamente a Amou, mas são facilmente empurradas para longe. Amou diz que através de um treinamento severo, o corpo inteiro dela é uma lâmina letal, uma forma de karatê chamada técnica Azuchi, o deus da espada. Tsukuyo intervém e é encorajada depois que Nano confirma que é sua amiga. O estilo de Tsukuyo consegue causar dano em Amou, para a surpresa de todos, mas eles notam que Tsukuyo também foi ferida. Amou diz que a espada dela é um brinquedo de criança e quebra a ponta com as próprias mãos. Quando Amou vai para o ataque matador, Nomura aparece tirando ela do perigo. Anos antes, Amou e Nomura eram bons amigos, porém depois de um incidente em que Amou feriu outro aluno, eles se tornaram inimigos. No presente, Nomura tenta atacar Amou e apesar de ser atingido, o mangá em sua calça o protege. Tsukuyo o interrompe e pergunta se eles são amigos e ele responde que não é certo perder para ser amigo de alguém. As pessoas se tornam amigas naturalmente sem nem notar. Nomura duvida que suas balas mágicas teriam algum efeito no corpo de aço da Amou, mas as cinco espadas afirmam que terá sim e que a vitória dele contra cada uma delas é prova desse fato. Surpreendentemente, Nomura fica em uma postura de espada. Tsukuyo nota que essa é a postura mais rápida disponível para ele. Nomura ataca, mas é detido pelo bloqueio circular de Amou e ele é forçado para trás até que ele esbarre em Tsukuyo. E inicialmente pensa que ele será atacado por ela, mas em vez disso, ela repreende ele pelos ataques frouxos dele. Ela cochicha no ouvido dele, lembrando que a Amou já mostrou uma abertura e a motivação dele é renovada. Ele recorda das experiências dele nesta escola e o que ele aprendeu depois de tudo que passou. Ele se prepara para o conflito final. Até agora, Amou ainda deseja ficar com Nomura. Ela o vê como alguém que trouxe cor para a vida dela e se pergunta se não é tarde demais para continuar sendo amiga dele, mas lamenta que esse tempo já passou. Se ela não pode derrotá-lo, então ela deve matar ele. Usando o conselho de Tsukuyo, Nomura ataca a Amou de frente, mas tira a camiseta no último segundo. Como Tsukuyo havia notado, a Amou segurava os ataques dela ligeiramente com pele nua. Nomura é atingido e devolve o ataque, finalmente desferindo uma bala mágica no peito dela. Milagrosamente, ela resiste em um feito inacreditável. Os dois continuam a luta brutal, sem se preocuparem com a defesa. Amou desfere alguns ganchos que fazem o Nomura cambalear, mas ele retoma o equilíbrio depois de ouvir o apoio de Rin. Ele ataca de novo com a bala mágica, mas o alto contra-ataque dela atinge ele de volta. Amou pega ele quando ele estava caindo e o convida para disparar outra bala mágica nela. Ela diz que ela amava tanto ele que tentou matar ele e pede para ele ser dela, mas ele recusa. Ele manda outra bala mágica e ganha a luta. Tsukuyo repreende Nomura pela luta desajeitada, mas se voluntaria para treinar ele em troca do carimbo. Porém, eles são interrompidos pela diretora chamada Yukino. Ela manda as garotas dispersarem e diz que Nomura está expulso. No dia seguinte, Nomura visita Warabi no hospital para se despedir, dizendo para ela se cuidar. Então ele visita Satori, que pergunta o que ele pensa dela, e ele responde que ela é a garota que tentou cortar ele no banho. Quando ele sai, Misogi entra e quando ela chama Satori de Misogi, ela fala que os dois nomes são bons. Ela é quem ela é. Enquanto isso, Rin e Mari tentam pedir para a diretora cancelar a expulsão de Nomura, mas ela recusa. Nomura sai do prédio e encontra Tsukuyo. Ele fica sabendo que Amou já saiu da escola e tenta ir atrás dela, mas Tsukuyo diz que ele não pode sair sem o formulário de permissão de todas as cinco espadas supremas. Então ela mostra o carimbo de permissão. Nomura vai atrás de Amou até o aeroporto e os dois se despedem. Quando ele pergunta se ela quer mandar algum recado, ela de repente o beija e brinca dizendo que Nomura é meu. Ele volta para a escola onde ele encontra Rin e Mari. Elas explicam que a expulsão dele foi revogada pela diretora, que instruiu elas a ficarem de olho nele. Rin saca a espada e pergunta a Nomura a mesma coisa de quando se encontraram pela primeira vez, se ele quer coexistir com elas ou sair da escola. E ele responde com a mesma resposta, de jeito nenhum. Nomura se aproxima da escola Aichi, com todos os seus amigos reunidos para dar as boas-vindas de volta. Quando ele passa pelo portão, ele diz, estou de volta. Galera, caso realmente, mas assim, só se você realmente tiver curtido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal pessoal, vídeos toda segunda, quarta e sexta às 5h45 da tarde. E conforme o canal for crescendo, eu quero trazer ainda mais vídeos por semana, porque eu gosto de trazer esses vídeos para vocês e receber o feedback de vocês, galera. Mas para isso, eu preciso do apoio de vocês. Então se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante para você não perder os vídeos novos. Valeu galera, se cuidem.